Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Hoje trago para vocês os buffs e os nefes da atualização 2.1. Chega de enrolação e vamos direto para o que interessa, começando pelos nefes. Petal. Apesar de ter o dano da sua habilidade A aumentada, o tempo da recarga também subiu. O vínculo dos minions também foi reduzido. Agora essa habilidade é afetada pela velocidade do tempo de recarga. Gwyn. Teve a taxa de arma do seu bônus heróico reduzido e sua habilidade A também teve o dano de arma reduzido. E custo de energia subiu. Com essas mudanças, acredito que Gwyn Cristal será a nova build meta. Keterine. O seu atributo de escudo foi reduzido e o tempo de recarga da sua habilidade B subiu. Já sua ultimate teve o tempo de recarga reduzido. Custo de energia alterado e duração do silêncio reduzido. Lance. Habilidade A. O custo desta mina subiu e o tempo de recarga também foi aumentado. Além disso, deixou de ficar imune a controle do grupo depois de cancelar o escudo. Já a habilidade C, ultimate, teve o custo desta mina reduzido. Samuel. Habilidade A. A versão reforçada desta habilidade deixou de ser afetada pela velocidade do tempo de recarga. Habilidade B. Dano por segundo reduzido. Kestrel. O atributo de velocidade de ataque base subiu. Bônus heróico. Velocidade de ataque por pilha foi removido. Habilidade A. A perfuração do escudo desta habilidade foi removida. A taxa de ataque básico subiu. O dano de cristal foi reduzido. Resumindo, foram várias mudanças, mas várias delas foram negativas e apenas duas positivas. Sendo assim, um nef. Fim. Habilidade C. Ultimate. Deixou de reembolsar tempo de recarga. Quando erra o ataque, tempo de recarga subiu. Sky, habilidade A. A taxa de arma foi reduzida de 210 para 50%. E agora possui retardo de 0% mais 20% de cada 100 de poder de arma, até o máximo de 40%. Com essas mudanças, é bem provável que a Sky CP se torne a build meta. Agora iremos falar dos buffs. Começando pelo Taka. Teve aumento nos atributos defensivos, para igualar com outros heróis. A armadura foi alterada e o escudo subiu. O Taka de arma tem passado por momentos difíceis. Em conjunto com o aumento da defesa, ele agora deverá ficar um pouco mais ofensivo nas lutas. A taxa de arma do seu bônus heróico subiu. Runa. A taxa de arma do seu bônus heróico subiu. Habilidade B. A taxa de arma do seu primeiro e segundo golpes também subiu. Já a habilidade C. Ultimate. Teve a fúria sangrenta, necessária para canalizar e ativar essa habilidade reduzida. Laira. O atributo de escudo e armadura foi alterado. Habilidade A. A velocidade de movimento concedido por essa habilidade subiu. Fortress. Teve atributos de escudo e armadura aumentados. Habilidade A. Os aliados que estiverem ao alcance de um alvo marcado com a presa, terão a velocidade de movimento aumentada, na direção do alvo marcado. Cru. Atributos de armadura e escudo subiu. Habilidade A. O tempo de recarga foi reduzido. A força da barreira aumentada e a duração da barreira alterada. Habilidade B. O roubo de vida por pilha subiu. E a redução do dano agora afeta tudo. Menos a Kraken, torre e cristal vem. Ardã. O atributo de armadura e escudo foi aumentado. O alcance da habilidade A e a habilidade B também foram aumentados. Idris. Bônus heróico. A taxa de cristal dos ataques básicos da build de cristal subiu. Habilidade B. Dano nos minions subiu. E o tempo de recarga foi reduzido. Além disso, o Idris agora tem uma build recomendada de itens de cristal. O Skaf não teve um buff ou nef. Apenas alterações no dano da sua habilidade A. Esses foram os buffs e os nefs da atualização 2.1. Comente abaixo o que você achou sobre essas mudanças. Esse formato de vídeo dá bastante trabalho para ser produzido, apesar de ter um curto período de tempo. Então é por esse motivo que eu peço o apoio de vocês. Deixe seu joinha nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. É novo no canal e quer receber mais conteúdos como esse? Então clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma futura novidade. Então é isso. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!